Diz-te cá, és um gamer, o que é que tu gostas mais? Estou aqui arrastado pelos meus filhos e aproveitei também para vir ver a parte das pessoas a partir do mundo. Estou a adorar aquilo que vou ver. Era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, mas foi uma experiência muito interessante. Os meus filhos têm se divertido muito e por isso que estou aqui, conversam muito bem com ele. Gostas daquilo que se chamam os cosplays, eles vestidos de super-heróis e há um monte de pessoal aí. É o primeiro tipo de cosplays, eu gosto muito de ver os shorts, os cosplays, eu gosto muito de ver sobretudo o suíço das KS, as Canaí, dos meus filhos. Isto no filme faz parte do dia a dia dos meus filhos. Está ótimo.